Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo Um tour pela minha casa E eu vou mostrar ela pra vocês Antes disso eu vou tirar uma fotinha dela aqui Pera aí Opa Vamos virar aqui Acho que assim tá bom Vou tirar uma foto aqui, né Vai ficar super fofo Deixa eu tirar o nome Bom Minha casa está atualmente Com 109 likes Então vamos entrar na minha Humilde residência Bom, aqui é a porta Vamos ver se puderam ver Aqui é a minha pequena sala Ela tá um pouco vazia ainda Mas dá pra você sentar aqui Então tem um copinho pra você sentar Pra assistir TV Aí tem como você mudar os canais Esse cocôzinho aqui Com esse cachorro Pins, talsicha Uma tartaruga Pra deixar o cachorro Bom Aqui tem um spook, né Pra você sentar também e assistir Só que Tá bem ruim Aqui eu acho que O sofá tem limite pra outras duas pessoas Aí dá pra cinco pessoas assistir É TV ao mesmo tempo Depois eu posso afastar ele um pouquinho pra trás, né Pra ninguém ficar Com dor na vista Mas é bem legal Ó Aqui tem Opa, internet chata Bom Aqui tem A internet já queira falhar Não pode falhar, amiguinha Aqui tem esse Esse quadrinho Que tem um Um estojo Com Uma caneca E umas canetas Duas canetas Eu acho Bom Aqui tem Um mini estante De vaninha E Eu gosto muito desse espaço Eu acho ele muito fofinho Tem essa rosa aqui também Que é muito fofa Que ela é do evento de Páscoa Eu gosto muito dela E Basicamente é isso Tem o meu computador aqui Uma cadeira Mini cadeira gamer E eu gosto muito desse espaço Também tem Essa cama aqui Temática Que eu comprei No evento de Páscoa Que eu também gosto muito Eu acho ela muito fofa Eu deixei ela na Sala pra decorar mesmo Que eu acho ela muito fofa Aí é bem legal Caso a gente Brinque Caso eu chamo a pessoa Aqui em casa E a gente pode brincar De se esconder Aí eu entro aqui E fico escondido Ninguém vai me achar Olha só Eu tô aqui dentro Todo rio Bom Saindo aqui da sala Tem o corredor Tá vendo? E tem essa Árvore aqui também Temática Que eu consegui Quadro de unicórnio Que eu acho muito fofo E é muito bonito E A gente vai para o meu quarto Aqui tem esse ensino Muito fofo também Eu gosto muito Tem a minha cama De coelho Não Essa cama aqui Não é temática Mas ela parece Combina Com o clima natalino E Basicamente é isso O meu É a parede de estampa De gatinho Gostou muito Dessa estampa Mas acho que super combinou Com o meu quarto Também né Tá bem fofinho Tem até um coelhinho Também Bom O meu quarto Tem uma suíte Então Temos um banheirinho Aqui Bem humilde Meu banheiro E eu gosto muito dele também Eu acho muito fofo E muito legal Ó Olha só Tem um espelho aqui Uma banhinha Vamos entrar aqui É muito legal Esse espaço Saindo daqui A gente vai para o corredor Novamente né E aqui é a cozinha Eu também tenho Outra geladeira Aqui também é muito legal Ó Tem aqui ó Dá para você pegar Algumas coisas Para você comer É muito legal Ó Tem bolo Tem aqui a nossa mesa Bem pequenininha É Futuramente Eu vou comprar Uma mesa maior Mas provavelmente Vou botar na minha outra casa Quando eu conseguir dinheiro Para comprar outra casa Agora eu estou meio pobre E aqui também ó Eu tenho Essa chapa aqui Para fazer hambúrguer Tem aqui essa pia E aqui também A cozinha Tem um banheirinho Para você Usar E é muito legal Eu acho esse espaço Também aqui muito fofinho Aí você pode entrar aqui Tomar o seu banho E é muito legal E um dia aqui também A gente sai aqui do corredor E vai direto para a sala Novamente Aí você dá um pio de novo E Aqui é o cantinho do cachorro Sim Aqui também É É muito legal Que eu comprei esse também Do tema de Páscoa E Aqui tem a Vavilha Para ele comer E também É Também Temático de Páscoa É um Uma mini Banheirinha E aqui Gente Nada mais é Do que o meu cinema Olha só Portado Portado E fecha Meu cineminha E é muito legal Olha só Dá para a gente assistir TV E aqui também tem Pipoca Não dá para pegar pipoca Mas dá para a gente assistir De casa Olha só Aqui na segunda Segunda Portona E eu gosto muito Dessa Portona Gente Ah você pode fazer Seu cinema Também com aquela Com aquele puff Que eu deixei Que eu usei Lá na sala Sabe Então Ela tinha feito Com aquele puff Só que eu acho Que esse aqui Ficou muito mais bonito Então Eu estou usando Esse aqui E eu gosto muito A gente sai daqui Agora E vamos para o último Comodo da casa Aqui Tcharam É um quarto Para visitar Dormir Se fosse hospedar Aqui em casa Ela pode dormir Aqui Ela vai ter que usar O banheiro da cozinha Aquele banheiro Que eu mostrei Para vocês E essa TV Aqui também É temática De Natal De Páscoa Ela é muito fofinha Bem pequenininha Então Achei que super combinou E tem esse quadro aqui Que eu acho muito fofo E tem um banquinho também Se ela quiser Sentar aqui Enfim Eu acho muito legal Ficou Bem simples Mas muito fofo E Ela vai ter A visita Vai ter que usar O banheiro Da cozinha Ela também pode Roubar comida Para ela Ela vai ter aqui Ou se ela quiser Ela pode usar O banheiro Do meu quarto também Não tem problema Bom Enfim pessoal Agora eu vou Dar uma corridinha Aqui na minha casa Para mostrar para vocês O banheiro Eu acho que o meu coelhinho já fica carinho de novo Bom pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal Se você não for inscrito De deixar o seu like e ativar as notificações Eu vou comprar uma coisa aqui também Eu tinha esquecido de falar Pra pôr bem aqui na frente da nossa casa Mas eu tô juntando umas gemas pra comprar Talvez um unicórnio Que bem cara Enfim Eu vou mostrar também, eu esqueci de mostrar pra vocês Aqui do lado de fora Essa é minha casa gente, muito bonita Ficou muito aconchegante do jeito que eu queria E espero que vocês tenham gostado Ó, do lado de fora Quero comprar esse unicórnio aqui, tá vendo? Ou esse aqui Só tem espaço pra um Mas esse aqui também é muito fofo Bem legal Ó, dá pra eu comprar esse aqui, ó Esse aqui também Enfim Esse foi o vídeo, pessoal Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever se você não for inscrito E é isso, pessoal Vamos aqui do lado de fora É isso Tchau, pessoal Até o próximo vídeo E um super beijo pra vocês E... Até mais